Olá, eu sou a professora Geraina, e hoje nós vamos aprender sobre as transformações da borboleta. Na atividade de hoje, iremos aprender sobre a metamorfose, que é o ciclo de vida da borboleta. Nessa aula, eles serão introduzidos às fases da borboleta, ovo, lagarta, casulo e borboleta, numa roda de conversa. Como que a borboleta é, primeiro? Um ovo, um ovo muito pequenininho. A fase do ovo, qual que é a próxima fase? A lagarta! É a lagarta, é uma larva ou a lagarta. Após isso, irão confeccionar uma maquete. Será trabalhado com eles o sequenciamento do ciclo de vida, o desenvolvimento das habilidades motoras, o desenvolvimento da criatividade através do recorte, colagem e pintura. A CIDADELE A CIDADELE